Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula e agora eu vou ensinar vocês a fazer a configuração do ecossistema do Google Ads dentro da nossa loja Atray. A gente só não vai mexer agora nesse momento no Google Shopping porque a gente vai fazer essa configuração numa aula separada, tá legal? O que a gente vai fazer agora então, clica aqui na descrição dessa aula, tem um link para um arquivo, você já clica nela e também você vai precisar da sua conta do Google Ads. Se você não tem, clica aqui embaixo que tem um link para você criar. Se você já tem, acesse então a sua conta do Google Ads, tá legal? Bora para a ação então. A gente vai fazer então o primeiro passo, clicou no link, você vai cair aqui nessa página, tá? Clicou com o botão direito na página, direito do mouse, a gente vai vir aqui em salvar como, ele vai abrir essa telinha e aí você salva como Google Trey. Dá um salvar, beleza, ele já vai salvar o arquivo da maneira correta. A gente pode fechar a janela. Vamos vir agora dentro do nosso Google Tag Manager, que a gente já fez a criação e a configuração na última aula. Aqui dentro, em... tá vendo aqui em cima? A gente tem administrador, vamos clicar aqui em administrador. Nessa opção aqui, ó, importar container, legal? Clica nela, escolher arquivo do container. E agora a gente vai procurar onde a gente salvou o arquivo aqui, ó, Google Trey. Dá um abrir. Prontinho, ele já tá aqui. O que a gente vai fazer agora? Pode deixar aqui como substituir, não tem problema. Porque a gente vai começar do zero, tá? Então, se você tiver alguma configuração, com certeza ela vai ser zerada. Se você já tiver alguma configuração e não quiser perder, você coloca aqui em combinar. E deixa aqui substituir tags em conflito, tá? Mas no caso, como é do zero, eu vou colocar aqui em substituir. E aqui, área de trabalho existente. Então, a gente seleciona o default workspace. Aqui ele já vai dar que a gente tem nove tags, sete gatilhos, dezesseis variáveis, tá? Então, a gente vai vir aqui e confirmar. E voilà! Prontinho, tá? Olha só quanta coisa aqui eu já roupei o seu serviço aí. Agora a gente vai fazer algumas configurações rápidas, tá bom? A gente vai vir aqui em tag. E aqui agora a gente vai clicar nessa tag, é o código de acompanhamento do Google Ads, tá vendo? Tem dois, tem o acompanhamento e o código de acompanhamento. Repare que esse aqui é no all pages, tá? Então, todas as páginas a gente vai clicar aqui. Vai abrir essa telinha. E agora, tá deu? A gente vai lá no nosso Google AdWords. Dentro do nosso Google Ads, a gente vai vir aqui em ferramentas e configurações. E agora em métricas, tá vendo? Na coluninha métricas, a gente vai vir em conversões. Aqui em conversões, vamos vir em nova ação de conversão. A gente coloca aqui site. E aqui a gente coloca o domínio do nosso site. Então, coloca aqui o domínio da sua loja. Colocou o domínio, verificar. E agora aqui ele deu duas opções, tá? Essa primeira, não vamos mexer. Vem aqui, criar ações de conversão manualmente, tá? Então, você vem aqui, clica no botãozinho de mais. E a gente vai selecionar aqui, compra. Pode deixar como compra aqui, não tem problema. Usar valores diferentes para cada conversão. Contagem, todas. Janela de aqui, você pode manter desse jeito. E a gente vai dar aqui um concluído. Maravilha, apareceu aqui, tá vendo? Vamos vir aqui em salvar e continuar. E ele vai abrir essa página. Aqui, você tá vendo esse códigozinho aqui embaixo? Eu vou dar um zoom para você ver. Começa com o AW, a gente precisa dele, tá? Então, eu vou dar uma dica. Se você selecionar e soltar o botão do mouse, você não consegue. Bisuzinho. Clica, arrasta e segura. Aí você vai dar um CTRL-C para copiar. Legal? Feito isso. Deixa eu tirar o zoom, né? Feito isso, a gente volta aqui para o nosso Tag Manager. Tá vendo aqui onde tem o AW, a gente vai substituir. Prontinho. Dá um salvar. Primeira parte concluída. Agora a gente vai vir aqui em variáveis. Dentro de variáveis, tem bastante, né? A gente vai procurar essa aqui. Vou dar um zoom para você ver. Código de conversão. Tudo junto, tá? O tipo dela é uma camada permanente. Achou ela? Beleza? Vamos clicar nela e ele vai abrir essa telinha. Vamos voltar para o nosso Google Ads. A gente tem aqui em cima três abinhas. Editar código, enviar instrução por e-mail e usar tag. Aqui a gente vai clicar esse. Usar o agenciador de tag do Google. A gente vai pegar esse primeiro número. Está vendo aqui a ID da conversão? Você seleciona só o número. Dá um CTRL C. Voltamos para o Tag Manager. CTRL V. Prontinho. Salvar. E agora, Tadeu? O que mais? A gente vai procurar aqui dentro do Tag Manager. Essa variável aqui. Rótulo de conversões. Deixa eu dar um zoom para você ver como está escrito. Rótulo de conversões. Está escrito tudo junto. Clica nela mais uma vez. Vamos voltar para o nosso Google Ads. E aqui embaixo, está vendo o rótulo de conversão? A gente tem, embaixo da palavra compra, tem um código aqui com um monte de letrinhas. Seleciona tudo. Dá um CTRL C de novo. Vamos voltar para o nosso Google Tag Manager. Seleciona CTRL V e salvar. Prontinho. A gente já fez a configuração do nosso Google. Acompanhamento de conversão do nosso Google Remarketing. E agora, então, para finalizar, a gente vai vir aqui em cima e clicar em enviar. E aí ele vai dar aqui para a gente essa telinha. A gente pode colocar aqui em publicar. Se você quiser adicionar um nome à descrição, fique à vontade. Eu não vou fazer isso. Vou dar um continuar. E a frase que eu mais gosto. Cante como se ninguém estivesse ouvindo. Prontinho. Já fizemos a configuração, então. Você viu que não deu erro nenhum. 9 tags, 7 gatilhos e 21 variáveis. A sua loja já está com o ecossistema Google praticamente todo configurado. Espero, então, na próxima aula em que a gente vai fazer a configuração do Google Shopping.